Pra você ver o que uma mulher é capaz de fazer com o homem Olhe pra mim, estou acabado, não durmo nem como Só penso em beber, já não faço outra coisa Me sinto inútil, não presto pra nada Tô perdendo o juízo, pois na minha cabeça Só tem ela e mais nada, estou sofrendo Estou sofrendo Estou morrendo de saudade dela Estou sofrendo, estou sofrendo Paixão não mata mais, deixa as sequelas Quem me viu, quem me vê Vai notar que não sou Mais aquele de outrora Homem forte e bonito Animado, disposto Antes dela ir embora Tô cego de ciúmes Só de imaginar Ela nos braços de outro Tá doendo demais A dor de contovelo Tá me deixando louco Estou sofrendo Estou sofrendo Estou sofrendo Estou sofrendo Estou sofrendo Estou sofrendo Paixão não mata mais, deixa as sequelas Quem me viu, quem me vê Vai notar que não sou Mais aquele de outrora Homem forte e bonito Animado, disposto Antes dela ir embora Vou cego de ciúmes Só de imaginar Ela nos braços de outro A doendo demais A dor de contorrelo Tá me deixando louco Estou sozendo Estou sozendo Estou morrendo de saudade dela Estou sofrendo Estou sofrendo Paixão não mata mais Deixa as sequelas Estou sofrendo Estou sofrendo Estou morrendo de saudade dela Estou sofrendo Estou sofrendo Paixão não mata mais Deixa as sequelas Estou sofrendo Estou sofrendo Estou sofrendo Estou sofrendo Estou sofrendo